Fala aí galera, beleza? Meu nome é Nicolas e trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Dessa vez galera, eu tô trazendo um vídeo de desafio da garrafa. Sim, é um vídeo onde eu vou jogar garrafa, ela vai dar um flip e cai em pé. E você tem que colocar um terço de água pra ela rodar e cai em pé, ok? Bom, bora lá fazer esse desafio. Vou começar básico aqui, normal, nesse aqui mesmo. Errei a primeira, errei a segunda e acertei! Yes! Vamos tentar com a outra agora. Essa daqui, vai. Errei. Errei também. Acertei! Yes! Parece que você não quis. Bom, vamos começar agora o desafio de liberdade. Isso daí só foi um aquecimento. Bora lá. Eu vou fazer naquela parede ali, ó. Olha, ó. Aquela parede. Ai. Nessa parede, ok? Tá, vai. Que vai. Anícolas! Quase que eu consigo! Anícolas! Apontou pra cá. Calma. Quase que eu consigo, galera, mas não vai dar. Tá? É... Bora lá fazer o desafio. O desafio. Anícolas! Bom, galera, vocês podem ouvir essa voz aí, mas é da minha irmã. Não liguem. Gente, eu só tô aqui pra assistir o vídeo. Nicole, para! Tá ligado. Bom, bora lá. Galera, minha irmã agora vai filmar eu aqui, jogando a garrafa ali, porque não dá pra colocar aqui, tá? Oi, Anícolas! Tá? Sai, Nicole. Bom. É... Nicole, segura aqui pra mim. Sim. Mas... Nicole, fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Fica assim, ó. Fica a mão assim. Não! Assim, ó. Fica assim, ó. Tá bom. Nicole. Não! Fica assim. Tá. Não! Nicole! Assim, ó. Segura aqui. Assim, galera, ó. Ela tem que ficar. Isso mesmo. Tá? Ó. Jogando com a garrafinha aqui. Sou eu, tá? Sou eu. Bora lá. Ai, vai lá o que eu tô com dor de um braço. Ai, andou, 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 eu sou unido, irmão. Ai. Posso sentar que eu tô com dor? Deixa eu agora fazer a última. Levanta um pouquinho. Ai, meu Deus. Ficou dor no braço. Desculpa, ele corre. E errei. Mas tudo bem. Agora eu fico... Ó, galera, eu vou ficar lá na cadeira sentada. Tá. Galera, vamos ver. Eu vou tentar fazer aqui na cadeira. Aqui, normalzinho. Na verdade, eu vou fazer uma coisa diferente. Assim, ó. Dá a garrafa aí, Nicole. Nicole, minha assistente. Eu posso jogar uma depois? Ó. Bora lá fazer as duas ao mesmo tempo. Vamos lá. Vamos ver se o Nicole acerta. Hum, quase. Ó, Nicole. Ó, gente. A Nicole tem um canal, ela vai começar a postar vídeo, tá? É que você já... Que... Eu ainda... Tá, Nicole. Eu não sei o que eu vou fazer, mas esse vídeo não é meu, é do meu irmão. Ok. É, vai ter no meu canal. Bom, se inscreve lá no canal dela, que vai ficar muito legal. A gente vai fazer um monte de coisa lá, né, Nicole? Não, não. Daí, ó. Bora lá. Uma! Foi uma também? Quase! Ai, tá quase. Quase! Para, para, para! Quase! Quase! Bom, galera. Praticamente eu não consigo. É. Mas... Não consigo. Tô lixo! Ó, não chama de jeito não, você vai conseguir uma vez. Bom, eu confio na Nicole, então vamos lá. Nós vamos desistir. Porque... Outro dia... Não aconteceu nada, Nicole. Tá bom, eu vou falar o que você fez. Não fiz nada. Ó, calma. Meu Deus, meu Deus. Desarretou aqui. Pode ficar aqui? Não. Pode ficar aqui. Ok. Ó. 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 Ai, meu Deus. Foi quase. Gente, o meu irmão vai conseguir. Eu sei que ele vai conseguir. Isso! É o seguinte que você vai conseguir. Agora a Nicole vai fazer uma aqui. Ai, meu Deus. E... Vai lá, Nicole. Não pode ser com essa? Não, vai com essa. Tá bom. Vai sair. Vai. Vai, Nicole. Oi, gente. Eu não sou muito boa nisso, mas eu já fiz outra vez. Não sei se eu vou conseguir. Vai. Ela errou a primeira. Vamos lá. Max, como é isso que eu tenho que fazer? Não, vai. Nicole. Tá muito mal, vai. Vai, Nicole. Quase. Vai. Nicole, não é possível jogar muito alto. Tá bom. Não, nem tão forte. Nem tão... Ó, quase. Tá indo. Não tão alto, né, Nicole? Gente, eu não disse que eu era mal nisso. Eu não sou treinada. Não, você não joga muito. Não, você não conseguiu. Você não conseguiu. Eu consegui sim. Você não conseguiu. Bateu no seu peito. Não tem nada a ver. Você não jogou. Aê! É, minha irmã conseguiu. Pra finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... Dá um like. E se inscrevam aqui embaixo no canal nosso. No meu canal. É. Se inscrevam no canal da Nicole, que tá muito legal, que a gente vai postar muito esse vídeo. E... E... E deixa o... E deixa o like pela minha irmã ter aparecido aqui. Tá? É. E deixa o seu like. E se inscreve no canal, porque eu deixei essa garrafa. É. Então, até o próximo dia. Tchau.